Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? O nome é João Vitor, o dono do canal João Vitor BR e isso aqui é o Breno. E aí família, como é o João? E estamos aqui para mais um react no canal e hoje, rapaziada, eu vou apresentar o canal Drake's Music para o Breno. Ele nunca escutou a música do Drake's, mas ele assistiu Demon Slayer, então ele vai pegar bastante as referências aí da música. Está no braço do cara, está marcado, vai estar marcado sempre aí na pele do Breno. Será que é só fã? Será que é fã? E é do Tanjiro, né? Não, é do Tomilka. Eu não sei se o Drake fez dele, tá? Mas está marcado aqui, o cara é fã. E o Dreis, cara, como eu falei aí, eu sempre termino os vídeos dele batendo pau, Breno, porque as músicas do cara são fodas. É bom. O cara é humilde, gente boa, veio aqui no meu canal, deu maior apoio, compartilhou no Instagram dele. Bravo. O cara é muito foda. A lenda. Tem o Meshup Geek, eu quero reagir dele, rapaz. Então eu vou tentar reagir essa semana, que é o Meshup Geek 4, que foi eu. Eu sempre confundo na hora de falar Meshup Geek 4. Meshup Geek 4. Meshup Geek. Nossa, são tão difíceis. É. É isso aí, né? Sou gago. Mas pretendo trazer pra você essa semana, tá, rapaziada? Então vamos lá, hein? Tanjiro, Demon Slayer, Laço, Drake's. Eu já assisti, já reagi, gostei muito. Mas não peguei referência nenhuma. Então eu trouxe o Breno aqui também pra me ajudar a entender algumas coisas do Tanjiro, tá? Eu sei que ele é rival do outro lá que eu também reagi. Qual tu reagiu? É ele que é rival do Oni Favelado, né? É, do Akaza. Isso. Eu também reagi... Eu acho que eu reagi primeiro do Akaza, depois do Tanjiro. Aí eu entendi que eles são rivais no Oni, tá? É a única coisa que eu entendi, basicamente, assim, da história, né? Ao todo, assim. Akaza, o melhor, o Nick tem. É isso. Questão de história, questão de força, né? Tão forte assim. Quer dizer, forte é pra caramba, mas não tá ali no topo. Mas a determinação dele é muito foda. Então é isso, rapaziada. Terminando esse, o próximo vídeo aí que vocês virem com certeza vai ser do Akaza pra ele explicar melhor aí sobre a próxima imagem. Bom, então bora lá. Antes de começar o vídeo, né? De vez o vídeo, né? Espero que você deixe aquele like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aí embaixo. Tudo isso aí é de graça. Tudo isso é de graça e tudo você não vai pagar nada, não vai cair seu dedo. Mano, só vai ajudar ao canal, beleza? Tamo junto sempre, bora lá. Antes de começar, perdão, é... Vou falar a palavra, sei o que vai... Pode falar spoiler? Pode falar. Pode falar? Ah, tá bom então. Vamos lá. Tanjiro, Demon Slayer, Las Drakes. As músicas do Drakes a galera saber que são fodas. 1, 2, 3, play! Salve, salve rapazi! Você quer ajudar o canal? Escuta as músicas no Spotify e nas plataformas digitais. Valeu! Ele faz tudo? Ele faz tudo. E também tem um rapaz aí que é o Birdy. Ele faz o mesmo, né? Também é, também é. Birdy, é muito boa. Clima tá tenso Tchau! 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 Eu, mano, aqui por toda a minha vida Eu vou lutar por ti É que pra isso eu tenha Que desistir de mim Nesco É, rapaz, os breaks aí no passado Não tem como, cara As músicas dele é surreal E ele começou a assistir anime Que nem eu falo sempre, Breno Ele começou a assistir anime há pouco tempo Então ele, ó, pode ver que os vídeos dele Há seis meses atrás Não é muito tempo Ele começou a assistir anime agora, Naruto, Demon Slayer, Death Note E o cara faz essa música aí Que eu quero ter a sua opinião sobre a letra Sobre se ele falou tudo certo, se a música tá boa E sobre a história do personagem também De breve resumida Que você consegue falar pra gente Pegou perfeitamente, mano A determinação dele, além de querer Derrotar o Muzan É querer salvar a sua irmã Nesco Que é a única família que restou pra ele Que, pra quem não sabe O próprio Muzan Que ocasionou essa desgraça, né Pela vida do Tanjiro Que é querer O Muzan, ele quer fazer Um Oni perfeito Que, pra quem não sabe, né Durante a manhã Os Onis queimam durante o sol E morrem, né Que ou é assim Ou você cortou na cabeça dele O Muzan, se não me engano Não, ele não morre A decapitação Somente a A luz do sol E É spoiler já, tá A Nesco não morre No caso do sol Da luz Nem ele Nem o Tanjiro Que vira Um demônio no final Devido a sua linhagem Que ele é um Parente distante Do Iorite, né Que é o Supremo Caçador Do Johnny, né E Aí, mano Só essa desgraça aí Que o Muzan fez O Tanjiro vai em busca De se tornar um caçador É como falar, né Foi treinado por Okodaki O Sabito Que infelizmente tá morto Mas é um puta personagem Que determinou o Tanjiro A seguir sua vida, né Ajudou ele a quebrar a pedra, né Que o Urataki falou Você só vai conseguir Se tornar um caçador Oni Se você conseguir Rachar essa pedra Com a sua katana E deu no que deu O Tanjiro ficou Chegou de três anos Tentando quebrar essa pedra E você até Tava um cabelão, né E tal E conseguiu Devido a determinação Do Sabito E a sua irmã Que eu esqueci o nome Peço perdão Mas é, mano Muito legal A parte que ele Ele desperta Rindo no Kamikagura Lá que O dragão lá, né Vira de fogo e tal É muito, muito bom Muito bom Eu arrepiei Lembrei de tudo Desde que comecei a assistir Eu lembrei de tudo, velho Eu também li um mangá Que o anime não tá completo É só o mangá tá completo Mas aí em abril de 2023 Vai sair a continuação Aí já tem a formação aí Abril de 2023 Vai sair a continuação do anime Então aí que bom que o Breno gostou O Drakes é sensacional A busca dele Vou tentar apresentar mais ainda Do vídeo do Drakes pro Breno Que ele não faz um rap geek Ele faz uma música geek É um rock geek dele Cara, é sensacional Como eu sempre falei Eu aplaudo sempre Porque ele toca Me faz conhecer o personagem Eu não assisti Demon Slayer Mas Eu consegui entender Pegar referências, né Tipo da determinação Da força mental É Que Que cada personagem tem Bom, é isso rapazes Espero que vocês tenham gostado Do nosso react, tá Principalmente do Breno Que é o protagonista do vídeo hoje E aí explicou bastante aí Quem não quer ver spoiler Pula pro final do vídeo Mas como o Demon Slayer Já é um anime bem famoso Então Muita gente assistiu É muito bom Recomendo assistir Tem a Netflix Tem no Tem na Funimation Tem na Crunchyroll Tem dublado Pra quem não gosta de assistir Legendado É muito bom É como você assistir Não pode estar fora dessa lista Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Pra quem gosta mais de japonês É sensacional Então é isso rapaziada O Breno vai ter mais reacts dele aqui Ele tá gostando de reagir também Com os seus geeks Então é isso Quanto ele mais gostar Mais vocês gostarem Mais vai ter Tá bom Então é isso rapaziada Forte abraço Valeu Falou É nóis Tchau Tchau